Não muito tempo atrás, um oriental que morava no Brasil morreu tragicamente devido a uma explosão de gás. O motivo é que ele contraiu o novo coronavírus, perdeu um olfato. Não sentiu cheiro de vazamento de gás e morreu de explosão ao cozinhar e acender. Além disso, escolheram o hospital errado para tratamento médico e perderam a oportunidade de salvar suas vidas. O acidente aconteceu com um empresário. O empresário, que começou do zero, tornou-se um empresário de sucesso desde a abertura de uma pequena loja até uma empresa de importação e exportação. Sob a nova epidemia da coroa, para diminuir o prejuízo da empresa, o empresário usava máscara, corria por toda parte e estava ocupado com seus negócios. Um dia, quando ele voltava do trabalho e queria fazer o jantar, houve uma explosão quando ele ligou o gás. A explosão deixou extensas queimaduras em sua pele. No entanto, o empresário se perguntou. Ele não sentiu o cheiro do vazamento de gás, por que a explosão aconteceu? No entanto, ele não esperava que, sem saber, tivesse sido infectado com o novo vírus da coroa, que o fez perder o olfato. Após a explosão, ele foi levado para um hospital geral local para tratamento, sem saber da gravidade das queimaduras na época. Segundo especialistas, após um acidente de queimadura, ele deve alugar um helicóptero e ir a um hospital de uma grande cidade para tratamento, o que pode salvar sua vida. No entanto, naquele hospital comum, um dia depois, a pele do paciente começou a descascar. Nessa época, eu queria me transferir para um hospital grande, mas não era mais possível transportá-lo. Mais de 10 dias depois, o empresário foi infectado por todo o corpo e infelizmente faleceu. Há duas lições desse acidente. 1. Sob a epidemia, muitas pessoas perderam o olfato e o paladar no início da epidemia. Mas não sabiam, por isso devem ficar atentos aos vazamentos de gás. 2. Em caso de queimaduras de grande porte e acidentes com escaldaduras, você não pode ir a um hospital geral para tratamento médico. Mas deve ir a um hospital com um especialista em queimaduras para tratamento. Por favor, inscreva-se. Obrigado. 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 Obrigado.